Tudo bem com vocês? Eu me chamo David Mascarini e sejam muito bem-vindos a Live Top Agência. Bom, a primeira coisa que acontece quando você é contratado, você recebe um comunicado desse jeito, olha só. Você recebe um comunicado desse, tá? Pelo LiveQuiBR, tá? Aqui, ó. LiveQuiBR Oficial. Então, assim que você recebe isso, vai vir junto também, quando você aperta aqui no botão A Autorizar, o meu número de telefone, no qual você vai entrar em contato comigo. A partir desse momento, você já pode estar fazendo Live tranquilo. Não tem nada que você não precise saber que já não está nos vídeos e nesse canal do YouTube eu tenho deixado conteúdos extraordinários pra você. Então, a primeira coisa que você faz, fui contratado, cheguei até você, David, mandei lá, recebi lá, né, uma mensagem automática que eu vou ser colocado no grupo. O que que eu faço? Faz Live. Você não estando no grupo, nos 10 primeiros dias, não vai atrapalhar nada a sua vida, porque no grupo a gente só coloca algumas mensagens. O mais importante é você assistir os vídeos meus aqui no YouTube, que tem todas as informações e no qual. Beleza? Então, você já sabe, tá esperando aí, né? E a partir de agora, o que que eu vou fazer? Você vai ser colocado num grupo do WhatsApp, que só existe um, que só eu coloco, não tem nem convite, que é esse grupo aqui, ó, tá? Dos contratados, Agência Live Top 2023. Não tem grupo em Instagram, não tem grupo em Telegram, não tem grupo no Superman, no Homem-Aranha, em lugar nenhum, Facebook, nada, nada. Não temos, tá? Então, beleza. Fui contratado, vou fazer minhas Live, David, faz sossegado tranquilamente. Vamos lá. Bom, pra ser, depois que você é contratado pela Live Top, você tem que fazer algumas coisas. Por enquanto, agora nós estamos no dia 8 do 2 de 2023. Por enquanto, a nova tabela é essa, que você tem que fazer 15 dias e 30 horas. É lógico que você não precisa fazer só 15 dias e não precisa fazer só 30 horas. Você tem que fazer todos os dias, quantas horas você quiser, a partir de 2 horas pra validar o seu dia. E 15 dias pra você poder receber. Dentro disso, você acabou a sua Live, você vai lá, vê a sua Live, tal, 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 num lugar bonito, num lugar legal. Fez tudo certinho, tudo igual eu tô aqui, ou dançando, cantando e tal. Acabou a sua Live, vai cair na sua carteira 30% de tudo que você ganhou. Se você ganhou mil diamante, vai ganhar, você vai receber 300 Coins. Dividido isso aí, vai dar 3 dólares, tá? E durante o mês inteiro? Se você fez 30 mil durante o mês inteiro, você ganhou mil por dia, vamos supor, aí você vai receber a tabela desses 30 mil, mais os 30% que você já tirou durante o mês inteiro. Deu pra entender? Beleza. Então vamos lá, esse aí. Como que eu recebo esse dinheiro? Olha, como que eu recebo? Primeiramente, pessoal, quem paga você é o Quai, não é a agência, não é o David. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pra pagar você, graças a Deus. Então quem paga você é o Quai. Você pode tá conferindo, indo lá, gente, você vai lá em configurações, tá? Você vai lá em configurações, ó, muito fácil, gente. Ó, facinho. Você abre o seu perfil do Quai, ó, abre o seu perfil do Quai, belezinha. Você vai apertar aqui, aí você vem aqui nos 3 pontinhos, configurações, e vem em carteira. Aqui vai cair o seu dinheiro, aqui ó, de Live. Aqui vai cair o seu dinheiro, que você vai converter. Tá vendo que aqui embaixo, aqui ó, nós temos uma tabela. Aqui tá 0,0 porque eu não fiz Live, mas aqui embaixo tem, é, tem um Coin. Tá vendo? Ó, tem um Coin aqui, mas não dá nada. Então aqui é onde vai cair o seu dinheiro. E como é que você recebe? Você trabalha 30 dias certinho. Quando chega no mês, se for 31, se for 28, ele acaba. Do dia 1º até o dia 11, o Quai manda uma lista pra agência, aonde você tem que confirmar os seus ganhos. Tudo certinho, David? Tá tudo certo, bateu, belezinha. Você recebe do dia 15 ao dia 30. Geralmente o Quai paga certinho, beleza? E quanto que eu vou receber? Referente à tabela que está aqui também. Nós temos no grupo e também no Instagram a tabela certinha com todos os valores pra você. A tabela é dia vezes hora. Mas no momento, os dias são todos iguais. É 15 dias e 30 horas. E daí tem a tabela a partir de mil diamantes até 800 mil. Beleza? Bom, dúvidas frequentes. David, eu estou na Live Top. O que eu posso fazer? Gente, você não pode fazer coisas doidas. Por exemplo, David, eu gosto de fazer live comendo caco de vidro. Não pode. Tem gente que gosta de comer isopor. Eu já vi gente que gosta de comer meia, rato vivo. Não pode. Tudo que infringe a lei. Outra coisa, você não pode fazer live de áudio. Você pode fazer live presencial ou você pode fazer também... Deixa eu ver se isso aqui tem. Isso aqui não tem. Mas eu... Ah, nesse celular que tem. Pode fazer live via Partner, que é um aplicativo dentro do aplicativo do Quai, no qual você também pode fazer live e pode monetizar. É isso aqui, Live Partner. Está vendo? Aí aqui você aperta e ele vai transmitir a sua tela num jogo legalizado pelo Quai. Tem que ver o jogo que o Quai aceita e qual não aceita. E você pode também ser monetizado. Não pode fazer live de áudio. Aí vem aquele negócio. Não pode fazer live com blusa muito decotada. Não pode fazer live com discurso de ódio, racista, homofóbico, antisenita, xenofóbico. Eu não sei. Não é para disseminar o ódio. É para você fazer uma live mostrando seu talento. Você pode cantar. Você pode fazer ASMR. Você pode fazer tarô. Você pode dançar. Você pode interagir. Você pode fazer podcast, palhaçada. Você pode fazer mímica. Você pode cozinhar. Você pode fazer tudo dentro da legalidade. Você consegue me entender? Acabou a live, gente. Quando acaba a live, fechou a live, ele vai abrir uma telinha preta que vai mostrar quanto diamante você ganhou. Certo? Isso aí é prático. 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 Outras dúvidas que as pessoas falam também. Assim que eu sou contratado, muda alguma coisa? Não. Se você antes tinha 10 pessoas, vai continuar com as 10 pessoas. Só que você, em vez de receber só 30%, você vai receber também uma bonificação durante o mês. E dos dois primeiros meses, para alguns streamers, tem também uma bonificação. Está dando para entender? David, e o grupo? Esse grupo é fechado 24 horas por dia. E ele só é aberto, pessoal, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso que vocês mandem. E aí você entrou no grupo, você não vai conseguir falar no grupo, porque é só eu que mando as mensagens. Aí, de vez em quando, a gente abre o grupo para a gente postar lives das pessoas. Está vendo? A gente ajuda também. E para dar brindes também, que a agência também dá brindes para os seus streamers. Está certo? Se você chegou na Live Top, seja muito bem-vindo e você é um streamer de sucesso, porque a nossa agência é bem rigorosa e eu não mando qualquer perfil para a China. Está certo? Falando em China, pessoal, quem paga vocês, mais uma vez, é a China, através de coin, que cai direto na sua carteira. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Outra dúvida. David, quais são os tipos de live que eu posso fazer? Gente, vocês podem fazer live cantando, dançando, ASMR, tarô. Você pode fazer dublando, você pode fazer um monte de coisa. Não pode ter televisão, não pode ter marcas ali atrás, roupas muito explícitas com marca. Não pode transmitir a tela do seu celular. Não pode transmitir jogo, futebol. Não pode transmitir filme. Ah, eu, David, eu vou abrir aqui o Live Partner, né? Que é o aplicativo aqui, que é esse daqui. E vou transmitir jogo. Você perdeu sua live. Ah, David, mas era um jogo de São Paulo, estava todo mundo, mais de mil pessoas. Dá mesmo. Para isso, você tem que entrar em contato com o Quai, pedir para ele liberar para você transmitir jogos. Tem gente contratada, como um monte de gente aqui na minha agência, que transmitem a tela do celular jogo e são contratados pela nossa agência. Tá certo? Ah, David, eu não posso, então, colocar música. Pode. Você pode colocar música do YouTube. Você pode colocar música de outros lugares. Não importa. Só não pode passar a propaganda. Então, por exemplo, se o cara estiver lá com a televisão ligada, você pode perder. De menor, criança, passou, perdeu a live. Aí, para que serve... Ah, calma aí, deixa eu terminar. Aí nós temos isso daí. Outra coisa também que você tem que tomar muito cuidado é com palavrões. Palavrões de baixo calão. Se você, por exemplo, tiver com símbolo nazista, tiver um símbolo que faz apologia a crime, armas, drogas, cigarro, vape, cigarro eletrônico, aquele negócio que... Não sei o nome daquele negócio que fuma, que tem água. Sabe aquele negócio lá? Um negoção assim? Sei lá o nome daquele lá. Também não pode. Não pode, gente. Mostrar arma, nem seja brinquedo. Você vai perder a sua live. E criança, barulho de criança, barulho de cachorro, barulho de muita gente, também pode derrubar a sua live. Está lá assistindo o jornal, daí você deixa lá a live e está acompanhando o jornal. Também a sua live pode ser interrompida. Você está entendendo? Então não pode. São diretrizes dentro do Quai. Bom, David, outra coisa que eu sempre pergunto, as pessoas sempre perguntam comigo, como é que eu faço? Pode live de engajamento? Lógico que pode. Pode live, tec, tec na telinha? Pode pedir para seguir os seguidores? Normal, gente. Não tem como acabar isso, que é uma das lives que mais cresce aqui dentro do aplicativo. Mas o Quai, ele está, sim, dando muita chance para quem é gamer. David, eu faço gamer. Posso ser contratado? Posso. Fui contratado? Sim. Gente, você só ganha por diamante. Vamos falar a verdade. Tem uma tabela. Durante o mês inteiro você ganha os 30%. Ganhou. No final do mês vai somar os seus diamantes. Você fez mil? Você vai receber só pelos mil. Não vai receber pelas horas, pelas pessoas. David, mas a minha live tem 1.500 pessoas. Não ganha em diamante. Então você tem que fazer live por hora. Não é para fazer live contratado. Porque aqui é só live de diamante. Você só recebe por uma tabela de diamante que eu já falei que está no Instagram e tem aqui no próprio perfil da agência. Mas isso aqui é mais para quem foi contratado. David, está demorando para você colocar no grupo? Fica tranquilo. Vai fazendo live. Uma hora eu te acho. Porque são muitas pessoas. Está certo? Outra dúvida frequente que eu tenho que falar para vocês, que as pessoas têm perguntado muito, muito para mim. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente você tem que colocar o seu nome em cima, tá? Você vai colocar o seu nome lá. Streamer Oficial Live Top Agência. Já tem a frase certinha lá no grupo para você colocar. Você vai colocar. E aí você vai poder participar, tá? De PK Oficial, eventos oficiais. E você vai ter uma proteção da sua conta, do seu perfil e de vários outros benefícios como contratado. Que é a maior... Para a pessoa que faz live agora, a melhor coisa que tem é ser contratado. As pessoas estão se matando para ser contratado. Outra coisa. Para que serve a agência, David? A agência serve para dar esse suporte. Isso aqui é só uma deixa do que eu faço. Eu respondo perguntas. Eu ajudo as pessoas. Eu dou dicas. Eu mostro para as pessoas. E lógico, sem agência você não consegue sair dos 30%. Está certo? Outra coisa também que as pessoas têm falado para mim a respeito de patrocinador. David, eu estou fazendo a minha live e não entra ninguém. Gente, você sendo contratado, dá um peso, tá? Se você souber trabalhar, melhora. Porque as pessoas vão ver você como profissional, como uma pessoa de peso. Mas isso não tem nada a ver. Ah, eu sou contratado, vou ganhar mais diamante. Não. Vai melhorar porque você vai estar com David Mascarino, recebendo todas as instruções minhas. Você vai ver tudo a nossa estrutura. E outra. Você também vai participar de PK Oficiais, gente. Que é muito importante. Que vai passar dentro do quad inteiro. Então, é muito legal, é muito importante você ser um agenciado. Está certo? Não tem o que fazer, gente. Se a live foi bloqueada, você está tendo problema na sua live, é só ir na central do pai. Aqui tem vídeo. Quando é que você vai procurar o David Mascarino? Quando é que você vai procurar o ADM? Cara, só quando você não conseguir resolver. Tá? Trocar número de telefone, a gente faz isso. Coisa que é difícil. Se a sua live estiver bloqueada, a gente faz. Se a sua live estiver travada, essas coisas, manda para a gente. Se a gente demora um pouco, a gente te ajuda. Então, é isso. E outra coisa que é diferencial também da nossa agência é que nós passamos a tabela para vocês. Vocês sabem quantos diamantes vocês estão ganhando, quantos dias vocês estão fazendo. É muito legal. E também a gente tem um dia por semana que a gente abre o grupo oficial para você compartilhar a sua live com todos os seus amigos. Incentivando, assim, um amigo ajudar o outro dentro da agência. Tá certo? Bem-vindo à Agência Live Top. Espero ter falado com você. Não se preocupa se você chegou até agora e eu não falei com você. Se você foi contratado hoje, é só fazer live e fazer a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Continua fazendo, tá? Vê. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o que é para você colocar embaixo do seu nome. Só isso. E faça a live. Gente, nós temos aqui hoje praticamente mais 20 dias ainda. Até lá. Eu vou chegar até você. David, eu não estou no grupo. Estou perdendo alguma coisa? Nada, porque eu quase não estou falando no grupo. Eu estou gravando o vídeo para aproveitar já essas novas pessoas que estão chegando. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal. Beijão no coração.